Com este acordo, honramos também o acordo que há cerca de duas semanas assinámos com os parceiros sociais em sede de concertação social, o acordo de médio prazo para a valorização de rendimentos, salários e competitividade. Disse então que o Estado devia honrar aquilo que estava a assinar. E aquilo que hoje aqui fazemos é honrar e transmitir a todos os empregadores que é possível e é necessário transpor para as relações contratuais com cada um dos seus trabalhadores aquilo que foi acordado em sede de concertação social como um acordo de médio prazo. Damos também, cumprimos também o compromisso que tínhamos assumido para com os trabalhadores das carreiras gerais da função pública. Aquelas carreiras gerais que habitualmente têm menos poder reivindicativo do que as múltiplas carreiras especiais e que indiscutivelmente, ao longo dos anos, foram ficando para trás face às múltiplas formas de valorização, seja de salários, seja de carreiras, da generalidade das carreiras especiais. Sabemos que há trabalho a continuar relativamente às carreiras não revistas e acordámos também que o vamos fazer e vamos trabalhar nesse sentido. Este acordo tem uma dupla dimensão. Uma mais imediata sobre a valorização e a atualização salarial. Mas uma outra, não menos importante, sobre a valorização das carreiras. E no conjunto de atualizações salariais e a valorização de carreiras, no conjunto da administração pública, carreiras gerais e todas as carreiras especiais, a massa salarial da função pública no próximo ano aumentará 5,1% em convergência com aquilo que foi acordado com os parceiros sociais. Legenda Adriana Zanotto